Saudações a todos, meu nome é Jezrael, sou médico radiologista e neste vídeo vamos conversar sobre estas imagens. Temos aqui uma tomografia computadorizada do crânio, corte no plano axial, janela de parênquima cerebral. Observe no lobo temporal esquerdo, você vê esse fino traço levemente hiperdenso na fase contrastada. Essa é uma tomografia com contraste, você vê aqui a artéria basilar hiperdensa. Então, essa pequena linha levemente hiperdensa. Observe aqui no flare, na sequência flare, no axial flare, que nessa região você vê essa linha com ausência de sinal, que ela vai da porção central aqui da substância branca, atravessa a substância branca, atravessa o córtex e chega na superfície do cérebro. Sempre que a gente vê uma imagem desse tipo, em flare ou em T2, você deve pensar aí num vaso. Então, isso aqui na verdade é um vaso. E você observa essas pequenas ramificações próximas à extremidade desse vaso. No T1 pós-contraste, você vê nitidamente o vaso e as pequenas ramificações. E aqui, rodando a imagem, você vê que as ramificações formam a cabeça da medusa, que drena para esse vaso, que vai para a superfície do cérebro. Portanto, nós temos aqui uma imagem típica do antigo angioma venoso, atualmente conhecido como anomalia de desenvolvimento venosa. Ok? É exatamente isso. A drenagem de vasos cerebrais para uma veia transmedular, que drena para a superfície do cérebro. Aqui, no caso, drena para uma veia superficial. Mas ele pode drenar para uma veia profunda também. Ok? Então, nesse vídeo, o objetivo foi mostrar aí uma imagem típica de angioma venoso. Lembrando que, sempre que você se deparar com estruturas lineares que cruzam a substância branca e o córtex, você deve pensar na possibilidade de tratar-se aí de uma anomalia de desenvolvimento venosa. Ok? Neste vídeo era isso. Obrigado e até o próximo. E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau.